Olá, hoje eu estou aqui no Doutora Responde e hoje vamos falar em relação às doenças do outono-inverno, as doenças infecciosas. Isso, elas são causadas por bactérias, principalmente as bactérias. Pode ser por vírus, mas principalmente por bactérias. Nós temos a rinite, a sinusite, a amidalite, a pneumonia, a meningite, que são as mais comuns nessa época do ano. Muito bem, elas são causadas por bactérias, né? Algumas, no caso da pneumonia no pulmão, da meningite pelo cérebro, a rinite pelo nariz, a amidalite através da garganta. E o que é importante em tudo isso? Principalmente a alimentação, a hidratação e cuidados, porque com essa temperatura mais fria, esse tempo seco, a proliferação dessas bactérias são mais rápidas. Então, nós temos que ter um cuidado em relação a isso. E o que eles podem causar? Febre, dores no peito, chiado, mal-estar, sonolência, muita dor de cabeça, febre altíssima. Então, dependendo de cada doença, nós vamos ter um sintoma, tá? Então, o que eu quero deixar aqui é falar sobre isso, né? E vocês terem cuidados, principalmente para se protegerem. E como que nós temos que fazer essa proteção? Arejando bem a casa, ventilando, hidratando-se bem, tendo uma alimentação saudável, com frutas, vitaminas, né? Bastante líquido, outra coisa. E ser feliz, principalmente a criança. A criança sendo feliz, ela vai ter uma imunidade aumentada. Não só a criança, mas o adulto também. Eu sei que nós estamos numa época difícil, né? De pandemia, de um monte de coisas, né? De um monte de problemas, situações novas. Mas nós temos que pensar o que nós podemos melhorar daqui para frente. E nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Então, vamos prevenir, vamos precaver essas doenças, combatendo da melhor maneira possível. Vamos fazer um controle de tudo isso. Porque não adianta a gente ficar lamentando a situação que estamos. Nós precisamos ter o controle e fazer com que a nossa saúde seja cada vez melhor. E para isso, só depende de você. Depende de você para cuidar da sua saúde e da saúde do seu filho. Então, eu quero deixar o recado aqui, que nessa fase de pandemia, nesse clima que nós estamos, né? Que é o inverno, que é esse tempo seco, essas doenças vão aparecer. E vocês precisam ter em mente que precisam ser tratadas, curadas e controladas para que você tenha uma saúde cada vez melhor. Então, procure o seu médico, procure ajuda, faça um tratamento adequado para que você não tenha um prejuízo lá na frente. Então, durante esse tempo, esse inverno, esse tempo seco, vamos prestar atenção em tudo isso. E outra coisa, eu quero deixar um recadinho antes de finalizar, que estamos preocupados, a classe médica, porque nós estamos vendo que muitas pessoas, pessoas, em relação a essa pandemia, estão deixando de fazer os tratamentos adequados, como hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, pessoas em tratamento de hipertensão, enfim, vários tratamentos. E muita gente estão deixando de fazer as vacinas. Gente, isso não pode acontecer. As vacinas são extremamente importantes, ainda mais nessa época do ano. Nós não podemos deixar de fazer os tratamentos que estamos fazendo, que já vínhamos fazendo. Algumas pessoas que usam corticoides para tratamentos, pessoas que fazem tratamentos com hemodiálise, quimioterapia, radioterapia, esses tratamentos não podem ser excluídos, não podem parar. Eles têm que continuar para a saúde melhorar. Nós não podemos, e está acontecendo muito isso. E estamos, nós, médicos, muito preocupados com as pessoas que não estão vacinando suas crianças, que não estão continuando o seu tratamento. Isso é de extrema importância para você continuar com a sua qualidade de vida, com a sua saúde. Então, se você pegar uma dessas doenças, que eu acabei de falar, sem o tratamento adequado, e você parou o seu tratamento, a sua imunidade vai cair. E você vai, por causa de uma amidalite, por causa de uma pneumonia, ter severas consequências. Então, vamos pensar nisso. Não vamos brincar com a saúde. A saúde é coisa séria e é o que temos de mais precioso em nossa vida. Pense nisso.